Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada, mas o Senhor disse para mim, diga o meu povo que agora é a hora da minha igreja. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Neste momento você irá ouvir mais um vídeo com relatos verídicos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais do Brasil. E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wimbrem, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Pois bem, vamos lá começar os relatos. Nas páginas 84 a 88 está escrito Em um domingo, dia 19 de março do ano de 1916, Wimbrem realizou um culto e disse Falei sobre Hebreus capítulo 13, versículo 8 Houve línguas e interpretações A unção de Deus caiu tão fortemente Que muitos irmãos ficaram tremendo debaixo do poder de Deus E toda a igreja jubilava na presença do Senhor Jesus Cristo A tarde, vários foram batizados com o Espírito Santo e com fogo Num outro culto, quando Gunnar Wimbrem falava sobre a obra missionária O poder de Deus veio sobre Wimbrem Tão poderosamente que ele teve de se sentar-se um pouco para rir Ele teve de se sentar-se um pouco para rir E depois continuar a pregação Duas meninas tomadas pelo poder de Deus Riam, riam, riam e se alegravam tanto Que eu tive medo de elas não aguentarem Muitas outras pessoas também foram dominadas pelo poder de Deus Oh que alegria, louvado seja o meu Salvador Jesus Tivemos um culto hoje cheio do poder de Deus É de muita alegria Eu ri tanto debaixo do poder do Senhor Eu ri tanto debaixo do poder do Senhor Que quase perdi todas as forças O mesmo aconteceu com outros irmãos No princípio do culto A irmã Nazaré viu o céu aberto sobre ela E o teto desapareceu E ela viu uma luz fortíssima sobre a sua cabeça E era tão forte que ela não podia olhar diretamente aquela luz A mensagem que preguei no primeiro culto deste ano foi Permanecei em mim Chorei tanto, chorei tanto na pregação Que foi difícil falar Muitos dos crentes na igreja choraram também Glória a Deus Durante um culto Durante um culto Uma irmã viu uma nuvem Sobre a casa onde estávamos reunidos E daquela nuvem saiu fogo E ela viu fogo tanto do lado de fora Como do lado de dentro da casa Eu tive de me deitar no chão Tão imensa foi A alegria que senti Glórias a Jesus Cristo E vários foram curados E batizados com o Espírito Santo de Deus Durante um desses cultos Gunnar Vingren disse no seu diário Eu estava tão cheio de alegria Que saltei e pulei Sobre o poder de Deus Eu estava tão cheio de alegria Que saltei e pulei Sobre o poder de Deus Glórias e glórias E louvado seja O nome de Jesus Cristo Para sempre Labraçúria canai É isto mesmo que você está ouvindo O fundador da igreja Assembleia de Deus Ele dava lugar ao Espírito Santo E pulava e saltava no culto Debaixo do poder de Deus Louvado é o nome de Jesus Cristo Quero ver agora Quero ver agora Os teólogos e pastores Assembleanos Modernos Escéticos E intelectuais Que julgam o sapatear E o pular sobre o poder de Deus Nas igrejas Assembleia de Deus Quero ver eles Julgarem o fundador da igreja Gunnar Wingren Que também pulava e saltava No poder do Espírito Santo de Deus Infelizmente Quantos que tem a síndrome da blasfêmia E não sabem que estão quase A perder a salvação Por julgar irmãos que sapateiam E pulam E rodopiam E fazem aviãozinho nos cultos E ainda eles tem coragem De dizer que não há base bíblica Para isso Esquecem o que Jesus disse Em Mateus capítulo 22 E versículo 29 Errais Não conhecendo As escrituras E nem o poder de Deus Tem até uns pastores Aí no Youtube Que se dizem Assembleanos antigos Mas não conhecem Nada da Assembleia de Deus Antiga Dos anos 1911 A 1932 Tem até um pastor Que tem A coragem De dizer assim Me prova na Bíblia Que pular no poder de Deus É de Deus Se este pastor Tivesse na minha frente Eu falaria assim Para ele Sim Eu provo Em Atos dos Apóstolos Capítulo 3 E versículo 8 Nos diz Que um ex-paralítico Entrou no templo Com Pedro e João Andando E saltando E louvando A Deus Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Nos diz Que ali Aconteceu O primeiro Avivamento Espiritual Onde culminou Com cerca de 120 pessoas Sendo batizadas Com o Espírito Santo E ali Todos eles Receberam O poder de Deus E falaram Em outras línguas E o mais interessante É que no versículo 13 E 15 A expressão corporal Do corpo deles No momento em que Estavam cheios Do Espírito Santo Foi confundida Com a de um bêbado E um bêbado Sabemos Que quando ele está de pé Ele camaleia E mesmo sentado Ele se balança Falando alto E assim Foi Confundido Como bêbados Os quase 120 discípulos De Jesus Depois que receberam O poder de Deus Mas Pedro Dirigido Pelo Espírito Santo Explicou Para a multidão De mais De 3 mil Pessoas Que ao cerca De 120 Cristãos Não estavam Bêbados Como eles Pensavam E que aquilo Era A promessa De Deus Dito Pelo Profeta Joel Lá em Joel Capítulo 2 Versículo 28 Que diz Que Deus Derramaria Do seu Espírito Sobre Toda Carne E vocês Acham Que a carne Suporta Ficar quietinha Depois de receber O Espírito De Deus Lógico Que não Não é A toa Que apenas 120 120 discípulos De Jesus Atraíram Mais de 3 mil Pessoas Somente Com a voz Alta De tanto Falar em Outras Línguas Estranha Infelizmente Tem um Outro Cidadão Aí no Youtube Fazendo Vídeo Querendo Darum Dê Historiador Antigo E não Sabe Nada Da igreja Pentecostal Antiga E diz Cada mentira Em seus Vídeos Uma de suas Mentiras Que ele diz É que os Crentes Antigos Não saltava E nem Pulava Nos cultos Antigos E sim Ficavam Quietinho Isto Só se for Na igreja Que ele pertence Porque Na Assembleia De Deus Antigas Acabamos De ouvir Diversos Relatos Que os Crentes Antigos Experimentavam As manifestações Do Espírito Santo De formas Impressionantes E o pior De tudo É que este Cidadão Ofende Com palavras Torpes Todos os Crentes Pentecostais Que dão Lugar Ao Espírito Santo De Deus Ele diz Que não é o Espírito Santo Que usa os Crentes Nestas Manifestações Felizmente Tenho Que falar Este Cidadão Está Com a Síndrome Da Blasfêmia Contra O Espírito Santo E o pior De tudo É que ele Está Ensinando Seus Discípulos A praticarem A blasfêmia E isto É muito Perigoso Para a Salvação Das Almas Deles Porque Jesus Diz Em Marcos Capítulo 13 Versículo 29 E 30 Que quem Blasfemar Contra É o Espírito O Espírito Nunca Terá Perdão Mas será Réu Do Eterno Juízo Jesus Disse Isso Foi porque Os fariseus Diziam Que Jesus Tinha Espírito Imundo Irmãos 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 Vocês Estão Vendo A Gravidade Deste Versículo Eu Vou Deixar Aqui Um Conselho Em Qualquer Culto Que Você For É Ver Uma Manifestação Estranha E Ainda Que Você Fique Em Dúvida Se É O Espírito Santo Nunca Blasfeme Dizendo Que É Espírito Imundo Pois Se Não For Espírito Imundo Você Estará Blasfemando E Nunca Mais Você Terá Perdão Vocês Podem Até Disser Que Alguns Realmente Possam Estar Na Carne Ou Com Demônios Agora Generalizar Falando Que Todos Os Crentes Pentecostais Estão Na Carne Ou Com Demônios Ali É Blasfêmia Contra O Espírito Santo Na Certa Por Isso Tomem Cuidado Guardem A Vossas Almas Corpo Espírito Em Santidade Para O Senhor Jesus Sejam Irrepreensíveis Tanto No Agir E No Falar Para Que Vocês Possam Manejar Bem A Palavra De Deus E Chegar Na Estatura De Varão Perfeito Segundo A Palavra De Deus E Aqui Finalizamos Mais um Vídeo Do Canal Do Youtube Assembleia De Deus Simples 1911 Na Sandal 30 Irmãos Só Vou Deixar Aqui Uns Avisos Antes De Finalizar E Aqueles 7 Vídeos Que Prometemos Postar Sobre A Sã Doutrina E Os 19 Vídeos Falando Sobre A Escatologia A Volta De Jesus E Os Mais De 100 Vídeos Falando Sobre A Doutrina Do Corpo Alma Espírito E Os Vídeos Falando Sobre Seitas E Heresias Iremos Em Breve Postar Um Por Um Isto Se Jesus Nos Permitir E Todas As Semanas Iremos Postar Foto Da Igreja Antiga Na Comunidade Deste Canal Do Youtube Juntamente Com Anúncios Das Futuras Postagens Em Vídeos E Você Que Ouviu A Série De Vídeos Sobre O Diário De Gunnar Vingren E Se Comoveu E Foi Totalmente Edificado Com As Histórias Verídicas Da Igreja De Antigamente Então Se Prepare Para Ser Mais Vídeos Indedificado Com As Histórias Contidas No Diário De Daniel Berg O Enviado Por Deus Vai Ter Uma Parte Do Diário De Daniel Berg Que Iremos Narrar Em Que Daniel Berg Estando Caminhando Na Obra Missionária Pela Floresta Amazônica Quando De Repente Ele Se Deparou Com Uma Cobra Anaconda Gigante Que Ficou Em Pé Pronta Para Atacá-lo E Neste Vídeo Você Vai Ter Que Ouvir O Que Aconteceu Com A Cobra E O Que Aconteceu Com Daniel Berg Não Perca E Peço Novamente A Todos Que Deem Um Like No Vídeo E Que Compartilhe O Link Deste Vídeo Nas Suas Redes Sociais Fazendo Com Que Este Vídeo Chegue Aos Pastores Assembleanos Para Que Eles Conheçam Como É Que Era O Verdadeiro Mover De Deus Dentro Das Igrejas Assembleias De Deus Antigas E Verdadeiras Afim De Que Estes Pastores E Muitos Crentes Voltem Ao Primeiro Amor E Assim Meus Irmãos Eu Me Despeço De Vocês Com A Benção Referida Em Segunda Coríntios Capítulo Treze Versículo Treze Que Diz A Graça Do Senhor Jesus Cristo E O Amor De Deus E A Comunhão Do Espírito Santo Sejam Com Todos Vocês Amém Amém